Olá a todos, o meu nome é Manuel Dias, sou o National Technology Officer da Microsoft de Portugal e é um enorme prazer estar aqui a falar convosco sobre inteligência artificial. Para começar, gostava de olhar para a origem da inteligência artificial. Como sabem, há mais de 50 anos que desenvolvemos inteligência artificial. As definições têm sido várias, desde os sistemas expert, passando pelo data mining, machine learning, algoritmos genéticos e mais recentemente as redes neuronais e as redes neuronais profundas. Essencialmente o que distingue a inteligência artificial do software é que a inteligência artificial tem capacidade de aprender com dados e experiências em vez de ser explicitamente programada. Fundamentalmente a inteligência artificial é a capacidade de uma máquina perceber, aprender e reacionar para aumentar as capacidades do ser humano. Obviamente que a intuição, a autoconsciência e a nossa capacidade de sermos curiosos é o que nos torna humanos e é o que nos distingue da inteligência artificial. Mas importa compreender a diferença entre inteligência artificial e inteligência humana e perceber bem quais são os elementos da inteligência humana. A inteligência humana, como todos sabem, é complexa. É uma mistura de inteligência perceptual e inteligência cognitiva que nos permite perceber, pensar, aprender com diferentes experiências, entender conceitos complexos, aplicar a razão, resolver problemas de lógica, reconhecer padrões, enfim, interagir com os outros. A inteligência artificial aparece como um amplificador que pode aprender efetivamente com dados e experiências do passado, nos pode ajudar a perceber o mundo que nos rodeia e compreendê-lo, extrair conhecimento, nos ajuda a ser mais eficientes, a fazer previsões, a otimizar resultados, a definir novos algoritmos, no fundo a adaptar-nos às mudanças e a sermos mais eficientes. E, na verdade, é a busca pelo aumento destas nossas capacidades que está no centro de desenvolvimento da inteligência artificial e, obviamente, temos uma longa história de inovação nesta área. Olhando para aquilo que tem sido feito ao longo das últimas, eu diria, das últimas duas décadas, muito do que tem sido feito em termos de inteligência artificial resulta de investigação e desenvolvimento. É isto que nos permite hoje, apesar das limitações, ter algoritmos de reconhecimento de objetos, de compreensão de texto ou de síntese de voz, com a mesma precisão ou maior que a do ser humano. A título de exemplo, todos recordam quando em 2012 a Google reconheceu os gatos em fotografias da internet, mais tarde, em 2016, a Microsoft ganhou um prémio com uma rede neuronal profunda de 152 camadas para reconhecimento de objetos, com uma precisão ao nível da paridade humana, o que significa que era tão bom, em média, o computador a reconhecer objetos como o humano. E, portanto, muito se tem desenvolvido desde então, seja no reconhecimento de voz, seja na síntese da fala, seja na compreensão semântica dos textos e muito do que aqui está são resultados que a Microsoft Research tem feito ao longo dos anos e que mostram o impacto da investigação e do desenvolvimento nesta área. Estes são alguns dos exemplos da inteligência artificial com redes neuronais profundas, com Deep Neural Networks, para nos ajudar, no caso mais recente, na prevenção e combate do Covid-19. Nestes dois exemplos podem ver como é que eu consigo contar pessoas ou como é que eu consigo, em tempo real, medir e garantir que eu tenha um distanciamento social correto com outras pessoas, neste caso dentro de um supermercado. É um simples exemplo, mas mostra como a inteligência artificial hoje em dia pode estar ao serviço do ser humano e ajudá-lo nestes desafios mais emergentes, como é o caso da pandemia. Obviamente que percebemos todos que, apesar destas perturbações económicas e sociais causadas pela pandemia, os investimentos em inteligência artificial continuam a aumentar. De facto, estamos a assistir a uma aceleração desse investimento em inteligência artificial em automação, como resposta a muitos dos desafios económicos que nós tivemos causados pelo Covid-19. Vimos a aceleração da automação a acontecer antes dos tempos da crise e por isso sabemos que hoje em dia provavelmente isso vai continuar a acontecer. Essas tendências são tendências que se repetem ao longo do tempo. Por outro lado, os dados e a análise temos a certeza que serão recalibrados para refletir o novo normal. Vamos ter modelos de validação mais rápidas, vamos criar novos datasets com base nos dados e nas tendências mais recentes e isso vai contribuir para a melhoria de muitos dos modelos de machine learning que temos hoje em dia. Aí podem ter algumas das métricas mais relevantes. Interessante ver que 47% dos projetos relacionados com o Covid-19 foram acelerados pelo tema da aplicação de inteligência artificial e, portanto, mostra-nos muito do que é esta disrupção económica através do investimento em inteligência artificial e em automação. Isto significa que a velocidade de inovação está a acelerar. Ao longo destas últimas décadas percebemos que a tecnologia transformou a forma como trabalhamos e como vivemos. Sabemos que a potenciação da cloud, da capacidade de processamento da cloud, levou a que muitas das empresas mais tradicionais, especialmente nos últimos tempos, tivessem que repensar toda a sua cadeia de valor e transformar a forma como colocam produtos, otimizam operações e capacitam os próprios colaboradores nestas tecnologias mais emergentes. E sabemos acima de tudo hoje em dia que as empresas que fazem o mercado diferenciam-se pelo uso da tecnologia de inteligência artificial, tal como há algum tempo muitas indústrias foram transformadas pelo software. Portanto, basta pensar na Airbnb, na Uber ou na Walmart, são empresas que mais parecem empresas de software do que propriamente os seus equivalentes tradicionais. E sabemos que com cada inovação estamos um passo mais perto do mundo onde todas as organizações vão ser alimentadas ou vão ser potenciadas pela inteligência artificial. Olhando para o tema da inovação, sabemos obviamente que a inovação e a transformação digital e em particular retirando partido da inteligência artificial, é clara. Ao longo dos últimos anos vimos essa ligação entre inovação e transformação evoluir. Sabemos hoje que mais de 80% das empresas digitalmente maduras citam a inovação como força. Sabemos que os líderes inovadores fortes aumentaram a sua vantagem nos últimos 5 anos. Portanto, a inovação claramente é um fator de diferenciação. E sabemos que mais de 90% dos executivos veem a transformação digital como uma prioridade estratégica. Porquê? Porque sabemos que as organizações que aproveitam e utilizam e escalam o uso de inteligência artificial mais rapidamente do que os seus concorrentes são aquelas que não vantagens competitivas a longo prazo e é isto que nos diz este estudo da McKinsey. Obviamente, quando falamos de inovação, falamos também de barreiras de adoção. E, portanto, o que é que impede hoje em dia as organizações de se transformarem com a inteligência artificial? Este estudo da McKinsey realça claramente que as principais barreiras a organização de inteligência artificial não são a falta de valor ou a utilidade ou a relevância da inteligência artificial são essencialmente a capacidade organizacional para implementar inteligência artificial e colocá-la a funcionar. E, portanto, sabemos hoje em dia que no topo das barreiras está claramente a falta de uma estratégia clara para a inteligência artificial e isto nasce, obviamente, nas lideranças. Sabemos também a falta de talento com habilidades e competências na área de inteligência artificial e na área de data science. Eu recordo-me que na Europa temos mais de 500 mil vagas por preencher nesta área e, portanto, mostra muito o que devemos apostar em termos de capacitação. E sabemos ainda que em muitas organizações lidamos com os problemas típicos de silos funcionais em que muitas das vezes não temos acesso à informação que é necessária para tirar a partir destes algoritmos e que muito limitam a capacidade de aproveitar as soluções de inteligência artificial. E, portanto, sabemos que neste ponto é onde podemos ajudar com o uso da tecnologia. E quando falamos em organizações e como é que elas podem tirar partido máximo de inteligência artificial, o primeiro passo muitas das vezes passa por querer saber por onde começar. E, portanto, nós definimos aqui três grandes princípios. Primeiro, colocar a inteligência artificial em ação. E isto significa colocar a inteligência artificial em toda a organização e fazer uma conexão ao negócio. Não é apenas uma questão de investigação, é ligar e ter um propósito naquilo que estamos a desenvolver com a inteligência artificial. De seguida, é, no fundo, democratizar e disponibilizar soluções de inteligência artificial a todos os colaboradores com diferentes skills nesta área, mas para que eles possam trabalhar de forma mais inteligente e mais eficiente. E sabemos claramente que a inteligência artificial aí pode ajudar. E, finalmente, que o desenvolvimento destas soluções possa ser feito de forma responsável e sabemos o quanto isso é importante. Recentemente saiu a primeira proposta na Europa para a regulação da aplicação de inteligência artificial. E, portanto, colocar a inteligência artificial em ação é resolver os desafios de hoje e amanhã. E isso é fundamental. A capacitação dos colaboradores, a ligação ao negócio, tudo isso são estratégias que irão permitir a aplicação transversal dentro das organizações de inteligência artificial. E eu aqui realzo três ou quatro pontos importantes. Primeiro, dizer que a inovação, pela inovação, não faz sentido. A menos que haja uma ligação direta e real ao core business da empresa. Eu costumo dizer dizer que o negócio não quer saber de inteligência artificial, quer saber de revenue, quer saber de lucro. E, portanto, é preciso inovar com um propósito e isso é aí que a verdadeira transformação digital começa. Quando a inteligência artificial está ligada ao negócio. E aí passamos claramente de uma abordagem experimental para mainstream. E, portanto, eu costumo dizer que um ponto fundamental é ir além dos pilotos. Sabemos hoje em dia que as organizações que conseguem passar dos pilotos de inteligência artificial para a componente de operações, para a componente de IT, para a componente do core business, são aquelas que mais conseguem diferenciar no futuro. E, portanto, isso é um ponto fundamental. Outro ponto muito importante é a forma como elas medem os resultados. É preciso medir os resultados de forma tangível. O verdadeiro valor acontece quando a inteligência artificial impulsiona esses resultados tangíveis do negócio. Não apenas quando conseguimos fazer um protótipo com sucesso. E, por outro lado, é preciso olhar para o short term, mas também para o médium e long term. E não focar apenas naquilo que podemos fazer hoje, mas perceber que vão aparecer desafios no mercado onde a inteligência artificial nos poderá ajudar e nos poderá dar vantagens competitivas. Outro dos pontos muito importantes é perceber como é que tornamos uma organização, como é que potenciamos uma organização para tirar partido de inteligência artificial. E aqui há duas outras dimensões-chave. Claramente, e em primeiro lugar, eu diria que o ponto fundamental é ter organizações que tomam decisões com base em informação. Tomam decisões com base em análise preditiva, com base em dados que recolhem dentro e fora do seu ambiente. E é isso que as torna bastante mais eficientes e mais inteligentes na forma como decidem as suas estratégias. O segundo tem a ver com a cultura. E é uma cultura que é baseada em dados, que é baseada em compromisso e que é baseada em responsabilidade na utilização de toda a informação. E, por último, eu diria se calhar o mais importante, as organizações que são movidas a inteligência artificial colocam deliberadamente a inteligência artificial nas mãos dos seus colaboradores. Não apenas das equipas técnicas, mas das equipas mais próximas do negócio para que possam trazer competências únicas para suportar e desenvolver novas formas de olhar para a informação e a partir daí tomar decisões mais inteligentes. E, portanto, eu diria que essas são três dimensões muito importantes quando pensamos nas organizações do futuro. Importa referir também como é que nós podemos fazer isso. Não apenas uma questão de estratégia, mas em termos de modelos organizacionais. E eu aqui destaco três modelos, eu diria que são os mais importantes, mas que são bastante diferentes. Do lado esquerdo, uma abordagem completamente centralizada em inteligência artificial, com equipas centralizadas, que controlam todo o desenvolvimento do ciclo de vida de inteligência artificial e depois é estendida para as várias áreas de negócio. Obviamente que este modelo permite escalar de forma efetiva, porque eu não estou a repetir processos nem ferramentas, mas também vai contra um pouco a cultura de democratizar e de dar as ferramentas a todas as organizações, como falei anteriormente. No extremo oposto, temos uma abordagem completamente centralizada em que existem diversas equipas com budget para inovação, com budget para desenvolvimento e aplicação de inteligência artificial, mas não há um processo efetivamente consistente de desenvolvimento e utilização de inteligência artificial e, portanto, a transformação real para o negócio é limitada. E, portanto, é o extremo oposto. Eu diria que a abordagem ideal é a abordagem que é um misto de ambas as abordagens. Por um lado, considero um modelo organizacional de inteligência artificial que centralize princípios, definar as melhores práticas e forneça ferramentas e soluções de inteligência artificial para toda a organização, mas, por outro lado, que suporte as unidades de negócio e que suporte os colaboradores e que os capacite na utilização das diversas ferramentas de inteligência artificial para que eles possam tirar insights e tomar decisões bastante mais eficientes e mais inteligentes. Sabemos que esse é um ponto fundamental. Independentemente das organizações, todas as práticas são relevantes e, portanto, há uma evolução que é feita ao longo do tempo e também dependendo das competências que a organização vai adquirir em termos de inteligência artificial. Eu aqui destaco uma das iniciativas da Microsoft em estreita colaboração com líderes empresariais, com grandes empresas, com o INSEAD, para impulsionar a transformação digital dentro das organizações utilizando a inteligência artificial. A AI Business School foi projetada, no fundo, para ajudar líderes que precisam de fazer transformação digital ao nível da estratégia, ao nível da cultura, ao nível da tecnologia e, portanto, cobrindo todas essas dimensões. E algo que está disponível, está disponível online e eu considero um recurso bastante valioso para quem hoje em dia tem que tomar decisões estratégicas, tem que fazer planos estratégicos para uma empresa, independentemente de qual é a sua dimensão ou de qual é a sua área de foco. Por último, dar-vos também uma nota sobre o desenvolvimento de inteligência artificial de forma responsável. Sabemos que é também preciso hoje em dia e é fundamental olhar para um enquadramento mais ético do desenvolvimento de inteligência artificial. Porquê? Porque, ao contrário de qualquer outra tecnologia, esta é aquela que mais se aproxima da inteligência humana e, por isso, o seu poder, seja para o bem, seja para o mal, pode nos afetar. E, portanto, é muito importante que as empresas que desenvolvem a inteligência artificial tenham esta noção. No lado da Microsoft, nós temos apostado imenso em um conjunto de ferramentas, de práticas, que vão ao encontro de muitos dos desafios que vocês têm a ver aqui, que têm a ver com transparência, que têm a ver com segurança e privacidade de dados, têm a ver com a justiça dos algoritmos, têm a ver com a explicabilidade, a inteligibilidade dos algoritmos que são desenvolvidos em inteligência artificial. Sabemos que a confiança no sistema de inteligência artificial está ligada à sua transparência e, sem confiança, não há adoção da inteligência artificial. E eu destaco aqui algumas das ferramentas open source que a Microsoft trouxe para o mercado e que, no fundo, vêm pôr em prática muitos dos nossos princípios e que, no fundo, estão partilhados com a comunidade de forma a podermos ajudar o ecossistema a proteger e a controlar o desenvolvimento de inteligência artificial em todas as fases de inovação. A título de exemplo, o InterpretML é uma ferramenta de transparência que ajuda, no fundo, a abrir a caixa preta dos algoritmos de inteligência artificial, está hoje disponível no Azure. O FairLearn é um package de análise de justiça, de equidade, para identificar e corrigir potenciais enviados a mente nos algoritmos e nos datasets. E, depois, a parte de encriptação homórfica ou a privacidade diferencial, que, no fundo, nos ajuda a manter os nossos dados seguros. E, portanto, estes são alguns dos exemplos que são muito importantes no processo de desenvolvimento de inteligência artificial de forma responsável. Olhando um pouco para a frente, e este exemplo do buraco negro, do ponto de não retorno, do ponto onde as leis da física não se aplicam e, no fundo, onde nós não podemos ver, além do horizonte, é esta a metáfora, mas podemos imaginar as possibilidades. E nós sabemos que, durante décadas, investigadores e engenheiros têm experimentado. Muitas dessas experiências resultaram em fracasso, mas também houve sucessos enormes ao longo destes últimos 50 anos na área de inteligência artificial. E, portanto, é esta energia criativa que nos mantém sempre atentos no futuro. E, para isso, eu gostava de apenas deixar aqui algumas estratégias que eu acho que, se nós pensarmos retrospectivamente, nos mostram o quanto nós avançámos nos últimos tempos. Basta pensar no sistema de saúde e nos dados e nos múltiplos data-leitos que nós, hoje em dia, temos associados à saúde, que, provavelmente, é uma das áreas que eu considero mais relevante em termos de inteligência artificial. Em 1950, o conhecimento médico duplicava a cada 50 anos. E, portanto, um médico conseguia, no fundo, manter-se atual quase ao longo de toda a sua vida, indo estudando todas as inovações que iam acontecendo, mas, no fundo, duplicavam a cada 50 anos. Se nós pensarmos à 2010, essa taxa de conhecimento passou a acelerar e duplicou a cada 3 anos e meio. Portanto, imaginem os requisitos que temos em profissionais de saúde conseguirem manter-se atualizados em termos de conhecimento médico. Se pensarmos à data de hoje, estamos a falar em 73 dias para duplicar o conhecimento. Há dois artigos médicos publicados a cada minuto. Há 100 publicações todas as semanas e milhões de artigos publicados todos os anos. E, portanto, podemos imaginar como é que um investigador ou um profissional de saúde consegue lidar com esta informação. E é, claramente, aqui o ponto onde a inteligência artificial nos pode ajudar, seja a amplificar as nossas capacidades, seja a extrair conhecimento num volume tão enorme de informação. E aqui leva-nos a uma tendência, e talvez das mais importantes nos tempos que aí vêm, que têm a ver com os supercomputadores de inteligência artificial, os modelos massivos de inteligência artificial. Nós sabemos nos últimos anos que atingimos, como eu já mostrei em alguns slides passados, atingimos a paridade humana em muitos dos serviços cognitivos de reconhecimento de voz, de reconhecimento de objetos, de síntese da fala, usando muito, muitas redes neuronais profundas. Mas sabemos que a explosão de dados nos últimos dois anos fez com que o desenvolvimento de modelos massivos, e eu recordo-me no início de 2020 do modelo de Turing, que a Microsoft lançou, com 17 mil milhões de parantes, para criar modelos de linguagem natural, processamento de linguagem natural, foi um breakthrough enorme. Hoje em dia estamos a falar, dois anos depois, um novo modelo lançado pela OpenAI, em cima da Azul, o GPT-3, para aqueles que ouviram falar, e estamos a falar de um modelo com 175 bilhões de parâmetros. Portanto, podem imaginar a capacidade de computação que é necessária para treinar estes modelos. E, portanto, é aqui que nos leva àquilo que nós falamos do supercomputador. Os supercomputadores, como sabem, são as máquinas de computação mais poderosas do planeta, são usados por múltiplas empresas e organizações governamentais em todo o mundo para simular resultados, fazer melhorias, aumentar a eficiência de muitos dos algoritmos em diversas indústrias. O nosso supercomputador de inteligência artificial criado em Azul e para criar estes modelos, foi construído em parceria com a OpenAI, possui 10 mil GPUs e 285 mil CPUs. E, portanto, podem imaginar, é o quinto maior supercomputador no mundo. E é este computador que hoje em dia está disponível em public preview para treinar muitos dos modelos linguísticos de NLP, usando frameworks para processamento massivo paralelo, como vocês podem ver aí, e que, no fundo, permitem hoje em dia desenvolver estes modelos com uma precisão acima daquilo que o humano consegue fazer e que esperamos que nos próximos tempos vão aumentar ainda bastante mais. E, portanto, pensar em termos de inteligência artificial em escala é pensar como é que nós podemos aliar, por um lado, a componente de investigação e desenvolvimento. Nós estamos na Microsoft, estamos a falar de um universo de mais de mil investigadores que trabalham diariamente em muitas destas tecnologias, porque sabemos que é a combinação de inovações da investigação, neste caso no processamento da linguagem natural, com a capacidade de computação em nuvem, por um lado, e com modelos massivos com bilhões de parâmetros aprendidos, neste caso, com todo o texto publicado, como publicado na internet. E, portanto, sabemos que é isso que nos vai possibilitar, no futuro, ter inteligência artificial com escala e conseguirmos chegar a aplicações, a uma variedade de aplicações com um nível de precisão e com um impacto em múltiplos setores de atividade que vai transformar a nossa sociedade. Eu deixo-vos o último exemplo que para mim é bastante importante e que tem a ver com o tratamento do cancro e é um exemplo que nós começámos em Cambridge, no UK, mas foi também desenvolvido nos últimos anos com a Fundação Champalimou. E, no fundo, e para aqueles que têm essa noção, sabemos que metade de nós ao longo da nossa vida vai ser diagnosticado com cancro. E sabemos que metade desses diagnósticos vão precisar de radioterapia. Esta solução é uma solução que pega nas ressonâncias magnéticas, usa a inteligência artificial para conseguir perceber o que é que é o tecido maligno do tecido benigno e faz uma autossegmentação a três dimensões para que a radioterapia possa ser completamente direcionada apenas para o tecido maligno. Isto é algo que feito manualmente demora entre 45 minutos a uma hora, feito com inteligência artificial. Estamos a falar de alguns segundos e, portanto, imaginem o que é que pode ser feito e o que isto pode ajudar. E este é um simples exemplo, mas que eu julgo que evidencia bem aquilo que pode ser feito com a aplicação de inteligência artificial. E, portanto, como mensagem final, dizer-vos que acredito que a inteligência artificial pode e vai amplificar muito as capacidades do ser humano, nos vai fazer alcançar mais, nos vai fazer aprender mais ao longo da nossa vida. E sabemos que quando as organizações colocam a inteligência artificial no centro da sua transformação digital, abrem a porta a infinitas possibilidades. Não só para responder aos desafios de hoje, com resiliência, mas também para olhar para a frente, para reimaginar o que vem a seguir. Esta é a visão por trás da abordagem da Microsoft à inteligência artificial e à inovação. Ajudar indivíduos, empresas, organizações, não importa o tamanho ou onde estão na sua jornada de inteligência artificial, ajudá-los a colocar inteligência artificial em ação para podermos transformar inovação em resultados de negócio para hoje e para amanhã. Muito obrigado a todos.